Mano, já me vem um amigo meu já, que fica, tá, é foda mesmo, agora que vem o Link controlando. Mano, quer ver que o Link vai chegar depois do jogo? Você tá um no loja lá amigo? Eu? Aham Eu tô O Link tá chupando o rolo Conta Link, me manda aí pra gente opcionar no Discord É, venha ser de Patek O mesmo do Discord Assim ó Nossa, pera aí que eu iniciei um mata-mata aqui no CS, de altstab sem querer, vai dar uma travada Na moral que o Link não vai vim, véi Mano, ele vai chegar e vai falar assim ó Ô, cês tão me rogando? Tipo, vai todo mundo aqui na cal É mais ou menos assim mesmo, véi Ah, ele tá logando Viu, tá cês, ó Viu, tá cês, ó Ah, agora o meu jogo do Discord sabe, parabéns Eu sabia que o Link podia entrar só as quatro horas porque ele tava falando que eu tava muito... 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 Muito campeonato, foda-se Muito... Muito... Como é que se fala? É... É... Vai entrar? Aí, ó Chegou a lenda Aí, o Link, ó A palavra com o M, ó O Link, você que quer me matar do coração, cara? O Malu já não vai poder jogar hoje Não vai não? Não Ué Chegou a palavra com o M aí Eu tá... Agora ela bugou Eu tava na casa da minha avó Eu tive que ir lá, almoçar Não ficava sem almoço Chegou o cara com a palavra de M, ó Mocorongo Pronto Word, exatamente Cara, eu não entendo o CS, velho Tá, eu vou ter que banir os dois Eu não falei nada? Não você O Bruno E o Fire Show Porque eu falei O próximo zap test vai tomar ban Eu vou clicar os dois e chamo de novo pro servidor Talvez um dia Hã? 40028922, ao São Japão Link, ó Ele é notinho Ah, não Ah, não Pobre, caraca Oh, você não banir o Bruno, não, velho Eu não banir nenhum dos dois Só que que é eles Foi como um aviso Manel, tá pronto? Eu sei como que é esse aviso aí Vamos Prontos Já tomei vários avisos Link Ai Foi de banho, galera Não, você não foi de banho Você foi de kick Foi um aviso Se usar o PPS de novo eu banho Não to zoando Como é que eu uso o TTS bem mais? Que isso, cara Os caras... Eu não gosto do TTS, velho Mas você tirar o seu, velho Ah, velho Nota o XP eu ganhei Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui, gente Eu vou botar o TTS Os caras tá muito em choque, velho O que? Quem vai ficar responsável por narrar e transmitir hoje os diálogos são eu Eu vou botar aqui É quem? Eu vou transmitir os jogos lá do campeonato e... Puta, que pariu De novo Mas não o primeiro jogo que é o nosso, no caso Ô, Manel, depois que você vem tracalar os caras, eu queria conversar contigo aquele dia O que? Os caras queriam conversar contigo aquele dia Da Evan Você queria colocar a Evelyn e a Vayne na calca? Vayne tiltada, cansada Ô, Lucas, é o nosso time que inicia, tá? É o nosso time? Só pode iniciar Calma aí Eu não sei quem é o Sammy GX É o Sammy, calma O The Only Lopes saiu da sala, tá? Pode iniciar? Uma pergunta PDG no chat, quem que é o cara que é o nosso time? Calma aí, eu perguntei pra direcionador Então, primeiramente, cadê o Sammy aqui no Discord? Ele vai lá pra cá Quem que é esse cara? É um cara que... A gente já jogou uns clássicos aí Onde jogou? Eu vou jogar de Karma ou de que? Vai, pode Carma, né? Meu saco Calma O que que é pra banir? Ah, me soca o bando Ainda bem Ih, eu nem vi esse campeão pra banir O bando aqui tá forte, ó Acabou Fiora Fiora, já tá bom Fiora tá forte pra caralho Banir... Ó, 7 é um boneco forte que pode banir Nautilus é um boneco forte que dá pra banir Eu vou banir Lissim Eu vou banir Lissim que o Manel ele não gosta de jogar de Lissim Manel é nem Lissim? WTF? Você quer pegar Lissim, Manel? Tá, mano, tem que eles vão banir lá O Cardos é um boneco forte que dá pra banir Eu vou... Quero tomar R não, gente Eu sou super tank, velho É o time deles, calma Se tiver um Cardos é lá, eu pego o Karma Caraca, o time do Form 1 Ele foi de que aquele dia? Tá, eu vou banir, eu vou banir 7 Tchê tchê dedê tchê tchê Ei, nunca entre numa briga que não dá pra ganhar Ô Manel Eles vão voltar de bom lá Se eles vão banir... Se eles não banir a Evelynn Posso banir Lissim que o Sede Evelynn? Ou você quer jogar teu outro pick? Não sei Pera aí A gente tá do lado vermelho, tá? Quem pega primeiro é esse Não sei, mas eles vão banir a Evelynn Talvez eu acho Talvez eu acho, né? Ou seja Talvez eu acho, né? Tudo bem, a gente fica mais tarde Ah, do do William, né, velho Tá, eu vou banir assim então Os caras assistiram muito bem o jogo Reportou a Evon e a Evelynn Olha, eu não assisti nenhum jogo e foi mal Eu também não Infelizmente fiz que assistir Nada mais que obrigação do Capitão Não, eu tive que narrar Eu era um narrador Nada mais que obrigação do Capitão Meus péssimos pra quem teve que ouvir a live Não é Você já tá na live? Tá fazendo a live já? Ah, não Lá no campeonato não Essa live aqui é só do meu YouTube, né? E aí? Então, quer pegar o que de Evelynn aqui? Quer pegar a Evelynn já? Ou deixar um pouco... Não, cadê? Quer qual suporte, Bruno? Quer pegar meu top? Não, pode pegar suporte Isso aqui é o Nautos novo, Bruno? Você jogou bem, não? Pega Maokai e Evelynn aí, velho Maokai? Maokai? Pode ser Shin também Você prefere, não? Não, eu queria jogar com Maokai As ilhas florescerão novamente Pra gente lançar uns lives pro coordenado agora Uns lives imbecil Relaxa, agora eu faço Carma é chato pra caralho pra jogar contra Tipo assim, eu começo Você começa e reseta o agro Aí depois se der ruim Eu reseto o agro com a ult Não tem como Mano, eu só gosto de jogar com o moleque que enche o saco Se eu tiver de suporte Se eu der o W, eu cancelo o agro da Torre Não cancelo? Sim Caso sim Zeto o agro da Torre A Ziggs é bom contra a Evelynn? Não, não sei É, qualquer coisa é bom contra a Evelynn A Leona A Leona Leona Quer pegar a Nauta? Nauta e Bonte tem um bom, né? Alistar Não joga de Morgana, não? Não, pô Pode, pode pegar Nauta Ou Morgana também Mas é que eu falo Se Morgana... Jumbo Não, dá menos ou menos É a mesma coisa, só que sem smite Já volto Nada a ver Minha Morgana é assassina, velho Eu pego os malucos rotando pelo mapa Aperto R nos caras Bane um ADC, Lucas Cê não gosta Cê não gosta de jogar contra Bane um ADC chato Cê comba com a Leona, né? Cê não comba com a Leona, mas beleza O Lucien é forte com o Leona Tristan é forte com o Leona No Sporting No Sporting Chegou com um dano Extremamente desbalanceado Vou agotar seu nome No Cometinho Fodendo É praticamente menos talento da Da Diana que eu tava E da Karma que eu tava Não, o Lucas conseguiu banir os únicos ADCs Que não combam bem com a Leona Exatamente Não, eu acho que o time de lá ali Jogou de pain Mas... Não, eu acho mortal Por que que... Por que que... O... Tipo, de item inicial Os caras tá fazendo Gume de Ladrão Arcano Ou... Escudo Relicário Por que escudo Relicário? Não vai me prender Há muito tempo Foi nem fácil? Escudo Relicário dá P ainda Mas ele é focado pra tank Dá mais vida que a P Não vai me prender Testando Testando É que também Mas é porque nem erparam O Gold do Escudo Relicário Do... Do ladrão Arcano Tipo... Ô, Lucas, você pode convidar o cara pro servidor aqui não? Ele vai até o Arcano Você tá tá partindo Ué 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 Minecraft Não, ele... Não... Ele tá até o telefone, Scott Eu já enviei ele já pra ele Sai desse... É que ele tá terminando de carregar o telefone É que ele tá terminando de carregar o telefone Mas ele vai entrar Não Ih, pegaram a Caitlyn Eu combaco bem com o Leon Vários tão bem com Leon No nível 6 Lawrence também Que o Vários batam frito pra caralho Nossa O Q Oi... Nós o Mid quer o quê? Qual Calma. Calma. Ai, merda, um brabo, ó. É mesmo? É Diana, é um Moca ou Diana, por enquanto? Diana? Diana, por enquanto. Isso, Diana. Diana. Um Valmirzão, brabo. Eu vou no banheiro, eu já volto. Lucas, troca o champion. Calma. Vou no banheiro agora, eu já volto. Faz a runa. Meu deus, a gente vai viver uma trestana de... Manoel, já que a gente vai ficar daivando... Você quer que eu vou de pôr choque? Sai desse Yacht e Zap, vem fazer o meu gagão. Vou bater um barro e já volto. Não, tem como dar pôr choque e apê. Mas pode ir o que você quiser, não faz diferença, não. Vamos de apê. Porque com o Shogat dá pra trocar. O boneco que dá pra trocar eu gosto de... Isso aqui. Eu vou de goleirão pra tancar tudo. Ormãe O que? Vai Voltei Ô Bruno Bruno Ô Bruno Ele morreu Ah, ele só nem entrou na cauda Não sei não Só pra avisar o Bruno que a botlane atriçando é um pouco... ...debilitada Contra a Leona Hummm... Tipo assim, ela não tem tanto dano, entendeu? Ela não vai quebrar o Black Shears no Morgana Sim, mas o Leona... Ela tem menos dano no bot Ah, se aqui tem arrasidinha, vocês ganham a troca Hummm... Depende Vamos pensar que funciona com um pouco ...debilitada Tá, ninguém pegou um campeão extraordinariamente ...debilitada Tem que jogar safe essa partida Eu até pensei que você poderia te corte o Sonic Ah, o Sonic contra o Sonic a Zix não rola Só é a Xuxa eu morro É, realmente A gente vai na B.A.M.U.D. de Tank também, né? Então Acabei de ter doer no jogo A minha série de guarda feijas Morelinho Eu tô pensando em fazer protobird esse jogo Hummm Eu tô pensando em fazer protobird esse jogo Hummm... Amig unless Tá, Mano Mas não a gente vai demorado A sua B.A.M.U.D. Tá jogando errado deêt دess天 A sua É o bagulho que eu falei pro pô, que se aqui tem a redinha nela, troca. Nossa, sim, mano. Se ele não pisar na trap igual uma batata, eles ganham. Entendem? Então... Mano, é só você poupar o W e... E é isso, taca a bomba e pula em cima dos caras. Não tem erro, não. Acho que não vale nada. Só não sei, eu confesso que eu não perguntei. Uma bela de uma surra. Três gente que tem um poke no time. Só que vale uma bela de uma surra pro que chega a sério. Eu não sei como é que a gente ganhou a primeira partida com o poke fazendo o Lucius no first item. Essa é a nossa, André. Não, foi só eu que fiz isso. Veja mais Lucius que quiser. É isso também. Cara, espera que eu to prefiro começar muito mais de Gumi do que com coisa. Trinta segundos para a liberação das armas. Uma foicezinha azul. Sei lá, pra mim a foice tá tipo ajudando. Tem a... Pesadelo Culinário. Culinário. Maraz, vai começar a blue? Não. Eu vou deixar o Ard no blue mesmo. É um Kha'Zix? É um Kha'Zix, Kha'Zix. Tem um bait. Contra uma Eveline? Fácil. Trocas liberadas. Não, não é só contra a Eveline. Um Kha'Zix. É só isso. Tem jungle que ele não troca, cara. Ô... Ô Sam, eu acho que o Kha'Zix tá mais da link nível 2. Só trazer pra cá. Contra a Eveline não troca. É Elise. Ele não troca. Sim, ele não troca. Eu com você também, Ô Sam. É que a Elise tem as aranhinhas dele, velho. Chata, parada. É verdade. Eu nem lembro qual que é a build. Ah, exone suas títulos. É verdade. Ordens estão mais pra referência. Elise de irmão esse aí que posso pegar. Não perde o Minion, não perde o Minion. Não perde o Minion, não perde o Minion. Peguei um Minion. Ah, o Lissandra é muito chato, cara. Não, não perde o Minion. O fato. Não, eu jogo contra o Lissandra, eu tomo um monte de gente. Aí eu vou jogar de Diana e eu caio contra o Lissandra. Não, faz shield é isso. Faz shield? Não, shield é o segundo item. Segundo outro. Quando eu uso shield, ela ganha mais de um shield? É o pós shield. Pós shield é roubado, velho. Pós shield é roubado, velho. Eu já vi o Antônio. Qual é? Qual é o cacete? Tô acertando as skills já. Tô apavorado pela minha mãe. Eu vou tentar... Aí vai fazer eu com medo pra você? Vai ver aí mesmo. O teu contato é automático? Eu tô sem black shield, você sabe, né? Eu tenho pulo. Ahn. É só dar um pulinho pra esquerda. No futuro, dançar é melhor. Porque se ela pulando em mim é... É quase garantido ligar só nas trevas na boca. Não podem prender. Eu não faço de dançar. É só dar um pulinho pra esquerda. É só dar um pulinho pra esquerda. Eu vou ficar girando aqui, velho. Eu vou ficar girando aqui, velho. Mas ele jogou aqui mesmo, né? Cuidado pro cacete, que você tá no rio aí. Não tem problema. Nice. Nice. Eu tô aqui, velho. Pode ir melhor se quiser. Como já diria meu duo gordox. Você quer mais? 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 Ah, o Kzix tá top. Eu só quero lançar só ele e bate. Mas não jogar, bate. Um aliado foi eliminado. Se tivesse mais mana, eu matava. Não, viu? Não sai não. Eu vou evitar tomar o... Tiro da passiva da Caitlyn. Eu não tp aqui, se o Kzix vier eu consigo... Não, mas como é que eu morri? Obrigado pelo outro. Tá ficando que eu não gastei flash, não gastei nada. Um aliado... Cuidado aí, velho. Ele vai começar. Ele vai puxar pra mim. Essa pega foi muito boa pra mim. Valeu, Kzix. Ahn... O Kzix tá upside. Nossa, velho. A animação acabou na hora que... A animação do meu coiso... Meu que... Acabou certinho, velho. No pé da Caitlyn. E ela não tomou. Se tp. O Watt aqui. Oh, eu to sem tp em. O Showgate tem. A coisa só sem tp também. No futuro, dançar é ilegal. Olha, uma parada que eu tava meio receus da Morgana, é que eu jogo pra dar dano, não pra dar black shield. Tem mais de onde essa veio? Não, dá dano pra sua área. Na time, o shield nem tinha acabado, Leona veio pra cima, deixou de todo torto. Eu acho que ela tentou pular. Não, ela tentou usar no fim do meu shield. É isso aí, vê o que eu falo. Agora eu moro. Cara, pra player jam. Tô simpão. É isso aí. É isso, né cara. Aí, eu sou pt agora. Ah velho, menino entrou na frente. Para Riot. Tomata, só sem ult? Tomata eu não sei, mas é mais difícil pra mim entrar sim. É mais sem ult. Eu acho legal. Caralho, mano. Ela não fez nada. Eu vou lá e prestarei. Só segura a Avery, porra. Será que? Um do lado da Avery, porra. Eu não ia conseguir pagar. Não ia tentar parar o... Vou pegar. Eu morrer aí. Eu ia morrer sozinho. Não, nada. Tu é? Um Kzik aqui ó. Vamos embora. Só que eu ganho. Trouxe contra ela, cara. Ela tá dando mal pra caramba. Vou começar de Codex zone. Codex pra zone. Uh, olha o visual dessa belezinha. Eu vou esperar um pouco pra ward, pra poder pegar uma pink. Porque eu tô com as duas potes ainda. Eu vou botar a pink atrás. Vou botar a pink aqui. Vou botar a pink avançadão. Se pá, eu vou botar a pink aqui. Vou botar a pink aqui nessa bunch aqui. Pode ser. Que aqui eu... Eu vou estourar o coisa aqui agora. Eu vou estourar o coisa aqui agora. Pode estar aqui, mano. O dragão. Agora eu vi vontade. Quer fazer a arauto, mano? A gente pode fazer. Eles fizeram drag. Pega ele, subindo aqui, ó. Tô descendo. Fiz uma barricada aqui. Ó, calei. Eu sei que vai ser aqui. É, pô. Só no ruim que eu chego, cara. Só tô com uma dodge aqui. Que criminoso. Tá bem, ela tá pegando. Tá sem E, tá sem E e sem flash. A Leona talvez esteja por aqui, ó. Tão subindo, tão subindo. Tão subindo. Katelyn já subiu. Katelyn já subiu. Katelyn já subiu. Não, tá aí não. Tá ali, mas... Tá, eles estão meados do bot. Então eles estão pelo rio aí. Tu sabe? A Katelyn já subiu. Vou ficar aqui, vou tentar acertar a ligação. Com mim. Caralho, quando for tentar acertar a ligação que eu imagino você com o telefone na mão. Tem pra fazer ser um game game. Será que ele já está na tua direta? Eu chego lá. Tem pin estouro aqui ó. Tá com uma batata lá. É, eles estão lá, bugou uma animada. Vai pegar essa brincadeira na minha filha. Meu amigo, minhas ligações das trevas estão... Estão uma batata minhas ligação. Aí, poke. Caralho, Disney. Mano, olha a diferença de farm. Eu estou mandando gank toda hora para o Skavix. Eu estou usando o W para isso. Pode fazer essa merda. Ahn, bot minha, bot minha. Eu quero um pouquinho de respeito para a minha Morganinha. Minha desligação é criminosa, mas quando eu acerto, acerto. É isso. Se acertar, acertou. Vai não. Tá trova, amigão. WTF? Vem logo. Olha o céu, você tá atrás de mim. Tá trova, amigão. Não, vem logo. Não tem nada para terminar o nome? Bate. Bote em mim. Troquei o jogador, pô. Ah, o Kha'Zix tá top. Kha'Zix tá top? Vamos bot aí. Não precisa bater não por aí. Se os caras não chegarem por aí. Gente. Fiquei sempre lendo no meu porado. Esse aí tá droga. Só não tá morrendo que eu destruí o bot. Ah, não sei. Tá com uma batata ali pra pegar a visão. Não, quem destrói o bot é o Gizzy. Sozinho. Sozinho. Nossa. Que? Atravessou a coisa. Vou ficar selando. Enchou o boneco. Opa. Ah, vai sair vivo. Você é o meu. Então. Bora, deixa eu buscar. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Nossa, Kha'Zix. Por que você parou pra bater aqui, cara? Eu achei que não ia tomar dano. Não, sim. Eu achei que não ia dar HK. Eu achei. Eu achei que não ia tomar dano. Eu achei que não ia tomar dano. Eu achei que não ia tomar dano. Tão grande sim. Eu vou avançar aqui, velho. Eu tinha pulo. Aqui, ó. Mas não tinha curado. Não, sim. Eu tinha pulo. Dava pra mim pular numa anel ali. Vai ser no meu. Eu acho que tá essa, Kha'Zix. Eu falei que eu achei que não ia morrer. Entendeu? Ah, velho. Eu vou fazer... Mobility. Vou tentar dar uns roaming no mid, velho. Ah, sem odds. Eu não consigo ficar com o Gizze, não, velho. Não dá. Tá certo. Tô segurando o baixo. Só não dá, velho. Eu que desafio a me desafiar. Tem uma ideia aqui. Exatamente. Tem que denunciar quem que fez isso. Ah, eu vou hackear o Facebook da minha mãe. Ela criou outro e tem que denunciar, porque não dá pra recuperar a senha. Entende. É que falaram, tem que denunciar, tem que denunciar o Gizze mesmo. Não, denuncia o Gizze, mas o Facebook, mas o Facebook. Não dá nem muda para pegar até a senha. Tá ficando o Gizze. Sim O bot a gente não perde não. Pior que perde, tem muito o minimo. O Kha'Zix nem foi pro drag? Ele foi soltar Aralto, deu ouro pra Leono. E aí? Ela já não troca muito comigo não. E aí tem que farmar lane porque tem... Fica morta. Vai tá chato. Eu tô sem black shield já. Eu usei pra... Pra quebrar o ar de melhor. E tirar uma trap ao mesmo tempo. Que encrenca. Recua, trava os minions, trava os minions. Deixa eles juntar. A melhor coisa que você faz de Trissana é deixar os minions juntar pra você farmar eles. Meu Deus, os cara defende velho. Cuidado com o Kha'Zix, gente. Tá meia. Ele tava topside. Não, o Kha'Zix caiu. O Kha tava topside. Vou só puxar aqui. Meu Deus do céu. Caralho, tem 4 bot. Lissandra tá descendo também. Cuidado do block. Eu acho que eu consigo defender aquilo ali. Eu não levo primeiro, mas... Eu levo. Se tem que segurar o bot eu pego o first break. Segura não? Já levamos já. Ah não, o first break já caiu já. Já caiu o first break? A gente levou? Tem que ver. Ah, torre morreu de câncer. Ah, torre morreu de câncer. Do Gizis. Jogador ruim demais de Trissana. Nunca vi. Alguém tem seguramente lá. Eu vou... Eu vou lá, hein. Vou deixar isso aí. Mas ela vai cair, eu acho. Tem que ir mais rápido que eu posso. Nossa, a torre caiu, mas a gente leva alguém. Boitinha. Boa. Ah, velho. O Gizis é forte. Não, não, não peguei. Quase que eu acerto aqui, velho. De Lemos Gain. Eu mato os caras na base do Odd, velho. Ai, cara, eu errei, velho. Que raiva quanto de mim. Mata o Ori, por favor. Me... Aí, meu E foi... Eu demorei pra passar aqui, né? Eu também tava de boa, mano. Problema pra você ser o W. Meu E não, meu W. Falei errado. Eu demorei muito profissional. Ai, velho. Saudades Morgana de Angle. É tão bom, velho. Quando eu não tinha que fazer suporte pro Gizis. Não, cuidado pra não batata no pé. Me aguarda. Tá com você. Relaxa, ele é ok. Foi um pouco fanboy. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu acredito que eu bato... Eu nem... Não necessariamente morri só por causa que eu errei. Eu acredito que eu também me abloque. Não, não, não. Eu fiquei travado bem aqui, ó. Não. Vou dar B. Aham, eu só vou puxar só ele que é você. Tô com dinheiro pra comprar Brasa. Tinha que jogar botlane pro midi agora, mano. Brasa é item de rico, né, velho? Daí bora o Armani. Ai, que Deus. Vou só um pouquinho, velho. Brasa, Armani. Vai pra lá. Deus é mais que ela se ultou. Ó o Gizzi Sui, morrendo. Ó o Gizzi Sui. Se ela te ultasse, morri, né, velho? Não, não. Rapaz, nem é padrasto. Eu vou usar o Aralto pra cair essa... Acabou os Minions. Caralho. É uma missão, né, cara de eco? Ó, o Xogat tá minha. Ele deve descer um dano. Eu vou precisar puxar aqui pra poder descer. E aí ele cai assim ou o Manel? Acho que cai, né? Cai. Sui que rip destruiu os motores. A Maricata segura muito ali. Ó, o Xogatinho resetou. O Xogatinho foi base. Ah, velho. Como assim? Quem não acerta, não machuca. Pode pular e eu acho que eu não mato ela. É um atalho. Reseta aí pro dragão, gente. Nossa, o dragão. Eu não tenho que resetar. Eu tenho ult indo. Minha ult pra luta do Dragon é muito forte. É muito legal. Vamos pra pique quem puder. Aaaaaaah. O Xogatinho deve ser adiante. Pô, os cara faz suporte de Morgana, velho. Que isso. Pode fazer a AP, Bruno. Tem piedade, não. Eu sei. O Xogatinho vai descer. Não vai dar dano, não. Não, porra. Não, eu tô batendo. O poder show é maior que o Esquadrão. Então, se chegar lá em cima da Key, tá pensando. Se não tiver ninguém agora. Vamos lançar essa Ivy aqui, tem da Hydra, não. Tem. 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 Tacerailing. Ó, o mundane tá fazendo red. Tô aqui, lincão. Ou vou dar ignite nem nada, tá. Eu vou pra topside. E você, somos alto osstamos. Pura mid. Pura mid. Ó. Lissandra tá aqui. Pegaio dois minions um pouco, não conseguiu farmar. Tô dando uma volta, pô. Eu não vou pular. Do Kha'Zix, ó! Tava vendo? Ia pular na boca tava rolando. Não sim, mas se eu tivesse acertado a gente matava. Não sim, eu tô falando tudo de mesmo. A Keitaniana tá descendo. Pelo menos que eu tô errando tudo. Mas o Kha'Zix sai aqui. Não, não gastou ult. Kha'Zix também. O famoso Kha'Zix. Kha'Zix, vírus. Pare aí. Hoje eu tô tudo demais. Não, só hoje não. Mas tá beleza. Mas hoje eu tô pior. Se pá. Ah, eu acho legal. que o meu ADC vai deixar eu segurar um mini. Nem fudendo. O cara foi pra você pra tomar skill, velho. O meu ADC deixou eu segurar um mini. É que veio até o bot pra pegar uma kill. Né? E deixou eu segurando uma waves mini. Ao invés de puxar, vai tudo. Beleza. Beleza, Lucas. Easy Gameplay. 100%, traindo 100% do campeão. Tô já. Fica a botta comigo pra o Bruno. O Kha'Zix está por aqui. O Bruno. O bagulho empurra o midi velo. Fiquei. Foi mal. Fiquei, foi mal. Mano, vai vir um bobão aqui, vai vir um bobão aqui, ó, 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 pô, pô, tomou duas batatas na boca, não que isso dê dano, ah, se tiver deslumado dá um daninho, mesmo que tivesse tank, ó, vou puxar o mini, ó, o show, não, o show tá subendo não, puxa essa parada aí, adianta, a gente não vai lançar, então, e aí, show tranquilo, o show tá subendo uma leona, mano, tá subendo só não, parece que não tá mais no do, coisa, não, é só ele, nossa, passou tão perto, ó, o Karzix tá bot, a leona é aqui, a leona é aqui, a leona é aqui, a leona é aqui, só puxa o top, deixa eu sair daqui, Bruno, tem back shield? Na mão, só queria fazer isso mesmo, eu sei, eu também faço isso Nossa, velho, eu sempre acho que essa punha vai voltar Nossa, velho, eu tô sem dano ainda, né, velho, eu tô parando o show aqui Ah, os poucos eu só tô aí, cara, os meninos tão batendo, né, ó, nossa, velho Mas não, cê quer daivar? O Karzix tá aqui, ele só nasceu, né, muito bom, né Ah, só puxar o wave, você meteu o pé Só segurar aí, que o dragão tá puxando Ah, só Cuidado aí, eu vou parmar de ângulo Eu tenho o show zero sim É o show zero sim É o Bruno, vem lá Dezenove segundos pro meu... Meu coisa Vai, vai pro baixo Vai, Lucas Meu amigo Aí, cineria Eu seguro os caras aqui, eu seguro os caras aqui, eles não passam não Vou dar só o W aqui, pegar Vou ajudar o W Agora eu vou voltar aqui Tô sem punho Tô chegando no Black Shield Vai, só faz ele aqui, ó Ó, pegou Lissandra ainda O Solt pegou Lissandra ainda Ela escala... velocidade Quase que eu hop Oh, não pulo não, hein Mano, pra mim isso daqui virou um normal game, véi. Vamo puxar a mid e levar a torre. No começo tava tudo certinho, os caras estavam jogando bem, agora virou um normal game, já. Caralho, eu colhei pra porra, véi. Eu saí aí do agro, já, tá? Show flash. Virou uma normal game isso aqui, já. Então agora, outro saio pra mim. O show tá sem flash. Por ali. Deixa eu dar uma coradinha também. Meu amigo, minhas coisas tá doendo. Gente, eu vou resetar. Eu também tô pressionando resetando. Tá bom mano, só sai daí. Vamo vai. Mano, eu trouxe 100 mil itens da ward tem uns 5 ou 6 minutos já, véi. Retorno. Agora ele fez o bot. Agora ele fez o bot. Contra a visão do top aí, Bruno. Contra a visão do top aí, Bruno. Contra a visão do top sabe quando você volta da base. Você acha que a minha visão tava botando o ar de onde? Dentro da de ambos dos caras? Não, sim. Não, eu não percebi. Tem isso. Eu tava fazendo AP e agora, tipo, ele tomou solo pra... Ele tava tomando solo pra mim ali que começou a build a frente. Tem isso. Tem isso. Tem isso. Tem dois não se agacham. Tem dois não se agacham. É. Era pra ele ter feito, né mãe? Né? Ô Diana, sobe aí. Deixa eu ficar no bot. Eu tenho TP. Ele ia fazer, mas... Fica top, fica top, tem barão. Então. Exatamente. Eu posso chegar de TP. Você não tem TP pra chegar rápido. Ah, eu avanço isso aqui e daí eu saio. Aham. Agora isso aqui é o cara. Tem uma leona. Tem uma leona aqui. Tem aqui já. Meti o pé, falou. Isso aqui eu consigo startar, hein. Pode startar, hein. Mas eu preciso jogar aí. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ainda não. Vai, vai, vai. A gente ganha esses caras. Tá aqui no Kha'Zix. Ah, só não morre, tá gente? O barão tá feito. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Eu errei aqui, cara. Se pá mesmo, se vai morrer, não fica tão ruim, não. Ah, mano. Eu errei aqui, velho. Acho que agora eu consigo defender o bot, que eu dou de morela. Olha isso aqui, cara. Por isso que eu não queria o time Flapé, velho. Ah, isso aí é uma boa oportunidade pra essa coisa aqui dar dano, né? Mas, né? Mas é o poke. Mas é o Luke. Exatamente. Sabendo que ele não deve ver o poke como a dele? Ai, meu Deus. Cara, pior que eu tipo, eu tomo assim que eu não tô dando dano pra caramba. Vou fazer o anongage aqui, velho. Beleza, amarelo. Que? Ih, morreu. Mano, você arrancou mais da metade da vida dele, sua ult nem tava no negocinho. Não é possível devendo a minha life não? Não, não. Ah, foi isso aqui, ó. Tá, aquele cara de maldão é o Bruno e o Lucas, né? O cara que te ameja é estacado. Ah, eu vou ficar bo... Lucas, você que sabe? Vai, decide. Vai, Lincoln. Tá bom. Vou pro bot, tem dragão. Ué, nem pulou. Vou pro bot, não. E vale a pena atirar uma vez? Provavelmente vale a pena atirar um bocado. Tem um ar de sangue? Bota aqui, se tiver. Será que é muito arriscado ele estando aqui? Gente, vocês tão me sentando? Eu te desafio a me desafiar. Não, tive que sair porque eu me tocou de bugu. Que boi. Já passou a lente aqui dentro? Ah, não tem amigo. Ó, tem 3 no mid, o show tá top. Opa, dei miss click, botei o time aqui. Eu deveria ir todo mundo me parar e freirar aí. Eu tô tentando botar meu DAP, mas não vai precisar. Ó, tô vendo todo mundo aqui. Bote, bote, bote. Bote, bote. Bote, pego a red. Quer ver que eu vou roubar essa porra? Quase. Hum, não pegou. Puxa o Wave, puxa o Wave, puxa o Wave. Deixa os Kha'Zix aí. Hum, não vou deixar ele da B não. Entrei. Eu tenho mais ar. Eu tenho mais ar. Não, não é. Não, não. Não, não, não. Morreu esse Kha'Zix. O barro acabou. Não, não vai escapar. Não, não vai escapar. Não, não vai escapar. Não, não vai escapar. Sai daqui, Ken, tá achando que eu sou o Knie, velho. Aqui, velho. Tô dando B, velho. Pode ser, tu não vai dar B no meu lado, não. Vou botar mais pressão aqui no bot, foda-se. Porque o pai tá chato. Qualquer coisa eu tentei, velho. Vou deixar uma archa aqui atrás. Caralho, velho. Foi na rodinha, menino. Menino da nada. Foi bom pra gente, velho. Ah, ele me deu o silence, velho. Cês já viram uma Morgana e botar pressão contra um cholo? Já, eu não tenho habilidade nenhuma. É impossível isso, velho. Chocar fraco. Ahn, chogar subiu, tá? Chogar subiu. Aperta pra B1, velho. Eita. Mas nem quero lá. Caralho. Ai, jogada. Não deixa pra seguir da B, não. Boa, cancelaram meu B. Menada Samy, seu nome é Fabrício. Hã? Seu nome é Fabrício Colodete. Você faz 60 de formação no seu período. Hã? 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 Boa, tenta sair do si? Tá tudo bem ali… Tuba ali ó… Foulash rumou na plana Morgana. Zero. Hã? 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 Tinha que chamar alguém pra jogar manhã do mal, ué? Sério? Que cheiro O que aconteceu? É Depois dessas zonas tem que cuidar alguma coisa Que isso cara Eu ia dar rabadão Foda-se Eu já to indo pro rabadão Tô com 386 Eu ia com mais Mano, eu to tentando entender a pose do Maokai Manel, tenta entender a pose do Maokai Não da pra mexer a câmera Eu acho que só a Evelyn pode ver Só a Evelyn Eu to no alto pulando com o braço pra cima Eu to vendo também Seria uma mente dura Você ta fazendo a mão demoníaca do... Do Super Oster É isso que não é mal o Kaigoleiro? Eu to na ponte Se eu soubesse eu ia de Ramos Atacante Suporte Ia virar bolinha de futebol Ramos e Calista Broke Qualquer tanque com Calista Broke Qualquer tanque com Calista Broke É esse cara pediram 1 minuto Já foi 3 Mano, não é até jeito de falar Mano, calma Eu vou beber água enquanto isso aí To dando o beber Vai lá É a das pessoas Eu to percebo que eu sou o top-timer do jogo O que é a Ação? Eu to percebo que eu sou o top-timer do jogo Ahn... Realmente. Tá tudo junto. Caralho, não despausaram ainda, velho. Não. Não. Tem que cair alguém lá, né? Não. O cara que pausou foi o Cazix. Ele pegou e disse que... Acho que ele ia fazer alguma coisa. Ele que não podia... Se pausou, alguém caiu lá. Ah, fiquei surpreso porque o Cazix não falou ainda. Rap do Minecraft, foda-se. Eu só quero jogar Valorant, velho. Pô, da hora que dá pra passar a mão lá. Dá pra passar o mouse nos minions que eles brilham. Dá pra passar o mouse no aliado que eles brilham. Ah, despausou. Caralho, os cara nem avisaram, velho. Só preciso mirar na direção certa. Oh, pô, aqui tá no red. Ah, já tô longe. Na hora em que eu tava aqui, eu já tinha visto. Eu te toco a lanterna da Diana. Espera aí, como é que é? De... 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 de usar? Entende não, mano. Quando for, despausar. Não, mano, entende. Ah, não, mas é. Não, mas aí... Bateu o... lepra no dedo. A gente ganha 5x5? É. Depende se... Depende de quem a lição do tá. E se o manel... Manel... Manel e Diana conseguem explodir um também. Vamo ir batendo no mini, velho. Quando for, desistar. Não, eu cheguei também. Cheguei também. Cheguei também, eu só vou encher o saco. Noto. Qual fui de... Que? Caraca, o flash, o flash da, da, da coisa. Nossa, se eu não desse Black Shield. Ele corre! Eu tô tentando. Mas eu tive que dar um Black Shield. Mano, eu estourei, eu estourei a Caitlyn ali. Ela deu uma hit aqui pra cima, do lado da Avery. Mano, a Leona deu um flash maior que eu já vi, velho. Mano, tu não viu a Caitlyn, deu o E pra cima da Avery com medo da Madiana. Morro Ganão puxando o Ivel. Brabo. Será que o Morro Ganão puxou ele? Mas se eu tivesse realmente full AP, eu já estaria a derrubar Dom. Agora eu pego, Sam. Agora tem Barão, se a gente fazer o Barão terminar o jogo. Tem a 1 também. Morro Coutinho, olha, 4 dragão de Oceano vai ser legal. A gente tem o Malkai. Tem mais de onde essa veio? Finalmente, fizeram corta-cura. E foi o Jungle. Né? O Kha'Zix, quer assassinar o Malkai? Mano, 10% de cura de vida perdida por 5 segundos sem muita cura. E a placa, Link? Que placa? Eu não gosto de fazer placa não. Tem que usar, mano. Tem que usar, mano. Tem que ativar item, não dá pra usar não. Ah, Katelyn. Por que você não podia passar para a exposição aqui? Oh, velho. Sai pra mim, velho. Eu tô chegando, velho. Eu tô chegando, velho. Fica aí morrendo que eu vou ficar aqui, ó. Ficar na Fog. Não, eu botei a Pink aqui. Eu sei, mas ainda sim. Vamos pro Dragão? Vambora. Não tem por que rushar agora. Pega o Dragão. Tem por que rushar o jogo. Tá tranquilo. Eles não conseguem defender direito, né? Eu não vejo se consigo pegar a Katelyn aqui no mapa. Mas toma um top. Os caras só que pegaram o objetivo, velho. Agora é hora de dar GG. Acabou. Junta a mid. Não, porque eles não podem. Eles não podem defender. Junta a mid, porque o bot eles estão defendendo. Lá. No mid a gente buffa os minis aqui. Geral. A última luta, velho. Eu botei flash. 14. Eu botei o flash também. Vem uns malvados. Flash, chute zonas. Deixa eu só mudar o lugar das zonas aqui. Kha'Zix, que eu não perdi na base. Pega. Quase que pega. Barra não tos, Lucas. Almas imprestáveis. Ai, 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 ai. Peguei o casinho. Peguei o casinho. Peguei. O cara quer ir muito matado aí, sabe? O roloide. Nossa, eu sei que ele... Nossa, o Lucas roubou o penta. O Lucas roubou o penta. Lucas, deixa o cara dar o quadra. Lucas, deixa o menino dar o quadra, Lucas. Barra não. Barra D. Ah, acho que eu fui o segundo top. Deporte, pote. Tem mais jogo hoje ou não, Lucas? Não tá mais, não. Não, de hoje, não mais nada. Próximo jogo já é final? Amanhã. É a semi-final. É a semi. Semi? Uhum. É a semi. Amanhã é a semi. Aí tem a semi-final. Amanhã, de novo. E esse aqui é outro. E esse aqui é outro. Fala. Fala, Sammy. Não, eu quero te reportar. Ah, eu boto fé. Tem como? Ele roubou o penta. Ele roubou o penta e não deixou dar o quadra. Foi mal, cara. Roubou o penta e não deixou dar o quadra. Eu vou assistir vídeo de Minecraft agora, por favor. Vou falar que agora eu vou ter que transmitir. Vou assistir. Tchau. 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 Tchau.